Fala aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas e vamos dar mais um vídeo aqui da nossa série Pokémon Inclement Emerald. Estamos em Mods Deep City para fazer o ginásio aí da Tati e da Lisa. Não fiz nenhuma parte do ginásio dela ainda, eu acabei de chegar aqui na parte de Mods Deep City, pra falar a verdade. Acabei não gravando a batalha contra o NPC lá da Equipe Aqua, que ficou faltando no último vídeo, porque foi... Cara, era bem de boa pra passar dela. Era eu que tava viajando, na real. Era só eu que tava viajando aqui pra fazer a batalha acontecer, né? E aqui, como a maioria dos Pokémons vão ser psíquicos, a gente tem que talvez usar aí alguém de tipo Dark, né? Ou até mesmo Fantasma, como por exemplo o próprio Dix. Talvez até o Love Disque aí vai ajudar bastante por causa do golpe tipo fada, acredito eu. Dependendo da combinação de golpes, né? O que me lembra é que eu preciso ainda fazer algo muito importante, que é justamente vir aqui, falar com esse senhorzinho. E a gente vai aqui, ó, rate a nickname, e a gente vai aqui mudar o nome do Love Disque para justamente Love Legends. Porque, cara, é uma lenda, cara. Love Legends... Será que vai caber? Nossa, vai dar quase que certinho. Tá lá, Love Legends, porque, cara, ele tá sendo muito importante na série. Aproveita e comenta aqui embaixo, Love Legends, cara, se você esperava que realmente o... Eu usei o do Repel sem querer aqui. Se o Love Disque ia ser realmente esse protagonista que está sendo. E, cara, pô, querendo ou não, ele tá sendo bem forte, velho. Pô, bem forte mesmo. Eu vou aproveitar que vai evitar de fazer as batalhas em dupla, né? E, cara, não precisamos fazer batalha em dupla. Já que dá pra evitar de fazê-la em dupla. Como a gente tem aqui o golpe Punishment, provavelmente vai ser um golpe aí bem eficiente, né? Ai, droga. Fire. Nossa, você com um golpe de Fire, velho? Beleza, tá. Derrubou. Já curti. Ok, vai vir com Alakazana ou vamos trocar. Beleza, usa Punishment. Graças ao Quick Cloud a gente bate primeiro. E o One Hit Kill, cara. Querendo ou não, o Black Bear aí vai ser realmente o protagonista, né? Até o... O nosso Gab aqui, ele tem golpe tipo Dark? Eu acho que tem, né? Não, não tem, ó. Talvez era até um anjo de ensinar pra ele um golpe tipo Dark, né? Acho que seria até uma boa opção. Ele tá com... Priorizando ataque físico. Apesar que a nature dele tá favorecendo o Special Attack, né? Mas tá, teria que ser um golpe físico. Acho que um Bite, né? Um Bite é físico. Eu só aproveito aqui. Vamos usar aqui o Poké View. Beleza, gira. Ó. A gente evita fazer a batalha em dupla daí, né? A gente faz a batalha só com ela. Facilita a nossa vida. Beleza. Vem você. Ok, ele aumentou o Speed, cara. Beleza, a gente vai ter o primeiro. Ui, foi quase Hit Kill. Naste Plot. Punishment. Beleza. Derrubamos. Show de bola. Tá vindo com o Aspen. Não vamos trocar, não. Vamos usar aqui você. Eu sei que talvez a gente vai estar usando o Luke Egg aqui em cima do Black Bear. Pra facilitar o level up dele, né? Mas, cara, eu vou deixar desse jeito aqui por enquanto. O Magnetic também tem golpe tipo Dark. Ele é rápido pra caramba, né? Não vai ser Stab, né? Se bem que nem pro... Acho que nem pro... Sneeze ou era, né? Ou era? Hum. Enfim. Enfim. Vamos aqui, o Earthquake. Beleza? Glaze, Ling, Ling. Só não derruba, por favor. Essa pergunta não vai ser o meu carrasco, né? Não, não vai ser o carrasco. Deixa eu aproveitar aqui, antes da gente dar continuidade aqui no ginásio, de só ensinar um golpe tipo Dark ali pro nosso querido Tiranitar, velho. Que vai ajudar bastante. Algum golpe mais físico. Vou pegar aqui você. Ó, vamos ver aqui algum golpe tipo Dark, que seja físico. Payback, só que o Payback eu não lembro se ele era físico, né? Aqui não fala, né? Tá, mas 50 de Power, vamos ver se a gente acha algum outro. 60 de Power, beleza. Vamos ver se pega algum um pouquinho melhor ainda. 80 de Power, Dark Pulse, ok. Crunch também é 80 de Power. Deixa eu ver, você é físico ou é Special? Eu nunca lembro, cara. Deixa eu ver aqui. Ah, você é Special. Acho que o Crunch é físico, né? Ou o Crunch é Special também? Não, o Crunch é físico. Cara, dá pra tirar... Dá pra tirar esse Hyper Beam, né? Ensina aí esse Crunch aí pra ele. Beleza, já vai ficar top demais. Deixa eu aproveitar aqui, deixa eu só dar uma curada. Vendo um gasto no nosso Poké View, né? Dá pra usar ele no meio do caminho. Não precisa voltar tão rápido pro ginásio. Beleza. Vamos lá, vamos dar Segmento. Ok, aqui girou. A gente vem pra cá. Aqui é aquele mesmo esquema, né? Dá pra evitar fazer a batalha em dupla. A gente evita justamente pra facilitar a nossa vida, né? Porque, pô, batalha em dupla é chato pra caramba. Punishment e Rip Wave. Ai, cara. Nossa, 7 de vida. Quase retiu. Tá. Beleza, o Black Bear vai apanhar um pouquinho pra subir de level, hein? Mas aqui o Tiranitaro provavelmente vai ajudar em muito, cara. Porque como o ataque físico dele tá bem bufado, cara. Podia até talvez mudar a nature dele, né? Talvez pagar pra botar ele adamante pra ajudar aí um pouquinho mais, né? Ó, vai vingar de voar. Não, vamos trocar. Tomara que não tenha Mega. Crunch. Outra coisa que tava pra pensar em botar de volta pro Tiranitaro era justamente a Mega Stone, né? Botar a Mega Stone do Mega Tiranitaro. Aí talvez ele ganhava aí um bônus de dano físico, né? Vamos lá. Baitzão. É, não vai tirar muito dano porque ela é meio fada, né? Ela é psíquico e fada. Aí o fada garante meio que uma proteção em cima desse golpe tipo Dark. Mas se precisar a gente usa aí o... 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 Poké View, né? Aqui, ó. Vamos usar então aqui o Dix. E aí aqui, ó. Com o Shadow Claw. Mythical Fire. Isso vai doer. Não doeu tanto assim, não. Shadow Claw. Beleza, é. Shadow Claw aí já ajudou bem mais pra derrubar ela, né? Vamos só aproveitar aqui. Vamos usar o nosso primeiro Poké View. Deixa eu aqui girar você. E aí? Você tem dois Pokémons. Nossa, sendo bem que eu pulei. A Girafarig e a Psique. Então dá pra usar o Dark. Beleza, a gente ataca primeiro. Maravilha. Girafarig que vai ganhar a evolução nova, né? Em Scalette Wallet. Ou uma anti-evolução. Ou uma forma regional. Alguma coisa diferente da Girafarig. Vai vir, cara. Tô bem ansioso. Eu acho o Pokémon bem legal. A Girafarig. Preciso lembrar de botar a Mega Stone de volta aqui pro Charintar, velho. Eu acho que ele e Mega aqui vai ser, cara, muito importante. E talvez mudar a Nature dele pra Adamant, né? Pra favorecer ataque físico. Porque assim tá diminuindo... Tá diminuindo o Death e aumentando o Space Attack, né? Isso é horrível. Beleza. Energy Ball. Isso, não derrubou. Vamos ver. Aí! Tá lá, velho. Tá lá. Deixa eu aproveitar aqui e usar o nosso Poké View. Eu vou até aproveitar aqui, ó. E eu vou trocar o... O Charintar com o Black Bear. E aí aqui eu vou pegar aqui o item. Eu vou... Peraí. Eu vou... Volta. Ô, caraca. Aqui. Vamos pegar. Vamos pegar esse... Eu tava com o X-Speed, né? Equipado. Não é aquele item. Ah, meu Deus do céu. Baita item. Mas é que ele não ajuda, né? Deixa ele um pouquinho mais rápido. E aí... Ajuda um pouquinho, né? Cadê aqui? A do... Scissor, Blastoise, Septile... Cara, eu acho que tá com alguém. Esse item. Se já tá contigo. Item. É. Tava com ele, velho. O item. Tava ligou. Eu acho que... Fazer um Mega Blastoise que não ia dar muito certo, né? Não ia... Dar muito, muito certo. Eu acho que é pra direita que a gente tem que vir, né? Aqui não dá pra fugir da batalha em dupla, infelizmente. Não, se bem que dá sim, né? Se a gente voltar agora... Dá sim pra evitar a batalha em dupla. Então dá até pra evitar fazer... Batalha contra uma delas, né? Isso é bem bom. Beleza. Musharna. Aqui a gente já vai usar o Mega Tiranitar, com certeza, velho. Com certeza. Tá. Usa um Crunch com o Mega Tiranitar. Que aí, querendo ou não, ele fica mais forte, né? Ó. Beleza. One Hit Kill. Cara, o Tiranitar é um baita de um Pokémon, né? O Obofet? Ai, o Obofet, cara. Ih... Ai, ele tinha que tancar, né, cara? Ainda era Rocky Helmet no Obofet, cara. É sacanagem. Tá, vamos lá. Mais um Crunchizada. E já era, velho. Já era. Nossa, ele tinha... Nossa, Rocky Helmet, velho. Nossa, sacanagem isso aí. Isso aí é muita sacanagem. Aqui, ó. Beleza. A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente vem pra cá. Isso. Evita fazer aquelas duas batalhas ali. Dá pra fugir, velho. Não precisa fazer as duas batalhas. Beleza. Jinx, que é meio gelo e meio dark. Meio psíquico, né? Gelo e psíquico. Gelo e dark é complicado. É um psíquico com gelo, né? Ó. Lovely Kiss. Ah, deixa a gente ir. Ah, não. Só que me faltava. Ainda bem que ela vai tomar dano do... Nevestar de Areia. Freeze Dry. Beleza. Só não deixa a gente congelado, velho. Beleza. A gente continua dormindo. Pelo menos a gente não vai estar dormindo confuso, né? Que nem... Não, os dois episódios atrás. Se não me engano, dormindo confuso. Ah, nossa, mano. Simplesmente counterou o nosso Tiranitar, velho. Boa, Tiranitar. Nossa Senhora. Outra lenda surgindo, velho. Mas maior que o Love Disque. Muito difícil, cara. Muito difícil. Porque o Love Disque foi... Quer dizer, está sendo, né? Cara, a sensação desse time aqui, velho. Dessa série. Com toda certeza. Vou até aproveitar aqui, ó. Vamos pegar o nosso querido Love Legend. E vamos meter aqui um Surf Zone, velho. Em cima desse Del Fox. E... Oh! Oh, Love Disque. Ah, mas... Deu boa. Deu boa. Tomou dano. Ele tomou daninho, né? Infelizmente. Mas deu boa do mesmo jeito. Beleza. O Poké View está vazio. Ok. Mas aqui a gente só tem que fazer esse giro aqui, né? Para facilitar a nossa passagem. E mais uma vez. Perfeito. Então tá. Vamos voltar aqui tudo. Isso. Eu vou até fazer assim, ó. Ele gira ali. Perfeito. A gente pode agora vir para cá. Ah, tem essa passagem aqui ainda. Mas a gente não precisa fazer uma batalha em dupla, né? Deixa eu só aproveitar aqui e usar Poção. Só para a gente não ter que voltar lá no centro do Pokémon, né? Aqui, ó. Cadê? Max Potion. É... No... Love Disque. Isso. E vamos só dar um Revive aí no... Tiranitar. Perfeito. Demos um Revive. Agora aqui usa um Max Potion. Aqui em cima. Perfeito. Tá. Vamos fazer a batalha em dupla para acelerar? Não, né? Se não precisa, a gente não vai fazer a batalha em dupla. Se não precisa, não tem o que a gente fazer. Vamos lá. Mega Tiranitar. Com certeza aqui com Crunch. Beleza. Tá com o primeiro. E... Ah! Foi quase, cara. Tomou um Drain Punch. Pior que... Nossa. Pior que é um golpe lutador, né? Mas... Nossa. Recuperou o tomado toda a vida do Machamp. Ô, sacanagem isso, velho. Tá. Vamos lá. Black Bear. Punishment. Isso. Ah, vai tomar um dano forte pra caramba também. Ó. E ele praticamente recupera a vida dele inteira, né? Esse Medicham. Então vamos vir aqui com o querido Love Legend. Love Legend. Draining Kiss. Porque se ele sabe roubar a vida, a gente também sabe, velho. É. Mas ele rouba bem mais. Ele rouba bem mais. Mas a gente derruba agora, velho. Ele dificilmente vai bater primeiro. Porque só tá vindo com o Drain Punch. Beleza? O Love Disque conseguiu derrubar ele. Ok. Quem vem... Vem Bronzong. Vamos trocar assim. Vem aqui agora o Charizard. Não dá pra usar Mega Charizard, né? Infelizmente. Não dá. Mas o Flamethrower acho que já derruba, né? É. Já derruba. Beleza. Perfeito. Esse cara aqui já era. Vamos só dar um giro aqui. Ok. E a gente aproveita. Faz essa batalha aqui. Dá pra fazer todas as batalhas que der, né? Oranguru, velho. Será que o D-Charge derruba? Não. Tricky Room. Ah, cara. Isso vai ser horrível. Mas vai dar bom. Ah, quase, cara. Full Play. Não, não, não. Tankou. Maravilha. Aí caiu o Oranguru. Beleza. Oranguru caiu. Não vamos trocar de Pokémon. Gotitelly. Beleza. Ela vai vir com o Thunderbolt, mas não ajudou. Quer dizer, não fez nada, né? A gente absorve golpes elétricos. Beleza. Ela tá parzada, não pode atacar. Beleza. Aí Gotitelly já caiu. Maravilha. Slive é derrotada. Então aqui agora a gente tem que mexer nesse ponto aqui, ó. Tem que mexer aqui mais uma vez. Perfeito. Agora a gente vai ter que passar em frente dessa menina aqui. Eu já vou aproveitar aqui e usar... Uma Max Potion aqui. Opa. Ali não dava pra usar, né? Tem que usar aqui, ó. Usa aqui. Ok. Usa aqui. Beleza. Usa agora aqui um Revive. No próprio Gabi e também no próprio Black Bear. Perfeito. E a gente usa aqui agora um Max Potion. Pode usar aqui no Black Bear. E a gente também tem aqui, ó. O Energy Root, né? Também recupera aí 200 pontos de HP. Perfeito. Beleza. Esse aqui vai ter batalha. Eu acho que eu tô com aquele senhorzinho ali de baixo vai ter que batalhar também. Não dá pra fugir dele muito, né? Aqui já vamos meter um Crunch com o Mega Tiranitar. E vamos ver. Boa. Boa. Já era. Black Bear aproveitou pra upar de level. Boa. Isso é bom. Não preciso ficar upando ele separado. Tá. Malamar. Puta aí é meio Dark, né? Dark Psíquico. Não vai tomar tantos danos assim. Super Power. Isso vai doer. É. Tá. Não doeu tanto assim, né? Mas... A gente derruba ele agora, se não me engano. Se a gente tacar primeiro também, né? Beleza. Tacamos primeiro. Ah. Não... Não acredito, cara. Não acredito nisso, velho. Ele derrubou o nosso Tiranitar. Mas vai cair por causa do... A Tempestade de Areia, né? Ó. Beleza. Vai cair por causa da Tempestade de Areia e a gente ganha a partida. Boa. Isso. Beleza. Derrotamos a Líder Psíquica, Ana. Eita. Aí, ó. Não precisa batalhar com ele. Boa. Imaginei que não precisaria. Tá. Chegamos na Tatina Liza. Agora sim. É... Cadê aqui, ó. Nossa. Revives. Só tem um, né? Só um precisa reviver. Beleza. A batalha vai ser em dupla. Cadê aqui, ó. Energy Root. Beleza. Usa aqui. E nós vamos nos vir aí com Tiranitar e Black Bear, velho. Quer dizer, com Gabi e Black Bear. Vamos falar aqui com a Tatina Liza. E vencendo elas, só vai faltar o Juan, né? Que aí é de gelo. E aí, gelo meio aquático e talvez o nosso Charizard, desculpa, vai ser mais eficiente contra ele, né? Vamos ver. Quer dizer, nada nesse jogo aqui tá me deixando muito confortável pra jogar, pra falar bem a verdade. Então eu fico até meio receoso antes de falar, né? Alguma coisa. Tá. Vambora. Aqui a gente vai com certeza meter um Mega Crunch. Isso. E aqui a gente vai meter aqui um Punishment já em cima desse Slowpoke, cara. Slowpoke, Slowpoke, Slowbro. Tá. Ele vai usar um Mega também. Beleza. Usando o Punishment. Beleza. Não foi tão eficiente. A gente vai usar um Crunch. Também não foi muito eficiente. Isso me preocupa. Vai vir com Psíquico. Tá. Beleza. Tricky Room. Beleza. Tranquilo. Me preocupa, cara. Me preocupa que esse Slowbro a gente não conseguiu dar tanto dano em cima dele, hein? Então vamos vir aqui com Crunchizada e Punishment em cima desse Claydol, velho. Tá. O Deckbar caiu. Horrível isso. Claydol usou Psíquico. Beleza. Não caiu. A gente derruba ele. A gente derruba ele. Não derruba, velho. Nossa, mano. Tá. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou apelar pro Magnetrick. A gente vai usar aqui um Crunchizada. Quer dizer, Crunchizada não. Vamos usar um Stone Edge aqui em cima. E vamos usar um Discharge aqui em cima, velho. Ó. Beleza. O Gab... Ah, o Gab chegou a cair. Achei que ele ia quase cair. Slow Bro... Achei que ia tomar mais dano, hein? Achei que o Slow Bro ia tomar bem mais dano. Tá. Vamos vir com o Dix. Então... E aqui a gente pode tentar talvez um Hornlit aqui e um Discharge em cima de todo mundo, né? Beleza. Surfizão. Isso tancou. Ah, eu achei que... Não, era o contrário. Não, tava certo. Tava certo. Achei que eu tinha... Mas ia se ferrar. Se não, eu consegui atacar com o Dix. Beleza. Esse Claydol tem que cair, né? Aí, beleza. O Claydol caiu. Tá. E eu agora vou vir com o Charizard, velho. Hey, Nichols. Tá. Flamethrower aqui em cima. E talvez um... Um Bite aqui em cima. Beleza. Vai ver com o Psíquico. Derrubou o Magnetrick. Usou Calming Mind. Tá. Beleza. Flamethrower. Ok. Flamethrower sempre é interessante, né? O Slow Bro podia não atacar, né? Tá. Sobrou o Love Legend. Então, Love Legend é contigo agora, cara. Vamos meter aqui um Flamethrower aqui. E eu vou dar esse Draining Kiss em cima desse Slow Bro, velho. Hey, Nichols. Tomou um dano legal. Beleza. A gente tocou primeiro. Beleza. Slow Bro não vai chegar a atacar. Então, só o Hey, Nichols vai atacar. Vou usar um Psíquico. Que eu esperava que não fosse tão eficiente, né? Tá. Só sobrou o Charizard. Exector. Aqui a gente vai usar um Flamethrower em cima desse Exector. É. Não ajudou tanto assim, não, né? Eu acho que o começo, cara. Os iniciais dela. Esse Claydol e o Slow Bro ali ferrou muito com a gente, cara. Deixa eu bolar uma estratégia rapidão aqui e eu já volto. Então, tá. Estamos aqui na Tatina Lisa de novo. E eu vou fazer uma estratégia um pouquinho diferente, cara. Eu vou vir aqui agora. Eu vou trocar. Eu vou botar o Love Legend pra começar. Perfeito. E aí eu vou botar justamente o Dix aqui pra gente ser o nosso segundo Pokémon, cara. A dupla vai ser Love Legend e Dix. Vai ser a nossa duplinha ali pra gente estar... Derrubando ele com mais facilidade. Tá. E aí, pela teoria, aqui a gente pode usar um Surf. Perfeito. E eu vou usar aqui um Horn Lich aqui em cima. Beleza. Vai virar um Mega Slow Bro. A gente usa um Surf. E se o Slow Bro tomou um baita de um dano... Ah, saquei por que a gente tava apanhando. Saquei. Aham. Saquei. Sabe por quê? Porque a batalha é invertida. A batalha, ela é invertida. Então não adianta usar o que é super efetivo. Tem que usar aquilo que não é super efetivo contra eles. Manjei. Ah, agora... Eu vi ali batalha invertida e eu vi, ó... Pensei, cara, será que é isso? Então, na teoria, a gente tem que usar aqui... Porque, ó... Eu dei um Surf. Olha quanto que arrancou do Slow Bro, velho. Então, se eu usar um Flamethrower aqui... E eu usar aqui um A-Cycle Spear aqui... Se ele não derrubar, é claro. Ah, derrubou. Então, paciência. Signal Beam. Nossa, derrubou também. Caraca. Tá. Vem Magnetrick. E vem você. E aí a gente pode fazer o quê aqui? A gente pode dar um Discharge. E eu vou usar aqui um Stone Edge aqui em cima, velho. Alguma coisa eu vou derrubar, velho. Ah, cara. Batalha invertida, cara. Isso é só pra ferrar com a nossa vida, velho. Só porque eu tava tão empolgado... Pra... Pra dar mais dano neles, cara. Chegando que eu tinha traçado a estratégia monstruosa. Mas, na verdade, não. Ó, de novo. Esse Clay Doe e esse Slowpoke. Aí, só pra ferrar a nossa vida. Tá. Vamos de novo. Cara, não é possível. É que a gente não vai conseguir passar. Vamos lá. Mais uma vez batalha com a da Tati Alisa. Dessa vez, Charizard e Love Legend. Pra começar. Porque são dois que não são super efetivos. Que vão passar a ser super efetivo, né? Então, aqui eu vou até me arriscar. Me arriscar, não. Vou botar aqui o Flamethrower. E eu vou dar um Surf, cara. Que, teoricamente, não vai dar muito dano no Charizard. Porque é super efetivo. Então, não vai mais ser super efetivo. Que é muito bom. Vamos ver se a gente consegue... Pelo menos derrubar e derrubar. Vamos ver. Cara, foi quase um One Hit Kill, velho. Beleza. Derrubamos ali. E tá. Deu um dano legal no Claydol. Mas, parte boa é que o Slowbro já caiu. Isso é muito bom. Tá. O Exector também, que é tipo grama. Não tomaria dano super efetivo. Aí, pro... Pro... Pro Love Disque, né? Mas, o Surf sim. Então, a gente bate com o Flamethrower primeiro. Maravilha. Usa o Surf. Que na tela vai derrubar o nosso Charizard. Paciência. Né? E a gente derruba o Exector com o One Hit Kill. E derruba... Ah, cara. Esse Claydol é muito chato, cara. Meu Deus do céu. Que Claydol chato. E aqui, Magnetrick e Love Disque podem usar danos... Aí... É... Que são super efetivos. Na verdade, o... O... O Electric pode dar dano super efetivo em cima do Love Legend. Mas isso não vai acontecer. E talvez o Love Legend vai dar dano em cima do Electric com o super efetivo. É uma bagunça. É uma bagunça, cara. Mas vocês devem estar entendendo, né? A loucura que tá sendo isso aqui. Beleza. O Descharge vai ser um dano super efetivo em cima do Love Legend. Isso é um problema. Tá. Não derrubou. Mas o Claydol caiu. Nossa. Obrigado, Claydol. Caísse. Finalmente. E esse Surf... Derrubou o Magnetrick, infelizmente. E derrubou o Renicons. Tá. Caíram quatro, né? Tá. Se caíram... Eu posso usar você, né? Se caíram quatro... A gente vai aplicar ali. Ó. Tem mais dois. Solrock e Lunatone. Fechou. Era o que eu imaginei que teria. Então a gente pode usar aqui um... Stone Edge, talvez? E um Surfizada? Vai acertar eles? Beleza. Tá. Ok. Gabi errou o ataque. Nada bom. Beleza. Ainda bem que eles estão focando lá na Gabi. Não foca no Love Lisc. Beleza. Focaram na Gabi. Não focaram no Love Legend. Ok. A galera aí tá tomando um daninho. Agora que a gente manjou essa parada aí, velho. Que eu prestei atenção. Aí, agora os caras estão tudo ferrados, cara. Eu vou bater em cima do Lunatone, velho. E se bater primeiro... Tá. Surfzão. Talvez derruba o Dix. É. Derrubou o Dix, infelizmente. Tá. Solrock caiu. Lunatone quase caiu. Tá. Grask Notch não derrubou a gente. Beleza. Cara, eu acho que a gente vai ganhar, hein? Aqui a gente pode dar um A-Cycle Spear e vamos dar um Surf. Vamos ver quem vai bater primeiro. Legal, o Black Bear conseguiu bater primeiro. E tá lá, velho. Ganhamos. Ganhamos, velho. A batalha invertida contra Tati e Lisa, velho. Muito bom. Cara, aquilo que eu falei no começo do vídeo, velho. Love Dix é uma lenda nesse canal, velho. Vai passar a ser lenda nesse canal. Cara, eu tô achando inacreditável, velho. O quanto o Love Dix está sendo importante na série. Cara, na boa, é praticamente o meu primeiro, o meu Pokémon mais importante do time. O Love Dix é o Pokémon mais importante do time, velho. E o mais forte, com toda certeza, velho. Então, partiu, Juan.